Paulo Muzi, quem que é? Paulo Muzi. Hã? Que porra é essa? Olha, tá vindo o braço dele. O braço ele vai ficar dançado. Isso aqui? Não, esse atleta aí não dá não. Você é atleta ou médico? Esse atleta não dá. Caralho, o maluco é brabo. Tem o burro no nick dele. Original, velho. O cara consciente. Eu senti um... Não, é que eu identifico com essa consciência. Pra baixo, né? Porque a coluna é fluida, né? Então você tem curvas na coluna que elas... Todas elas se mexem juntas, como se fosse entre as... E recentemente, quando eu participei de um evento contigo, a aferição veio justamente pra uma foto que eu postei e os retornos que eu recebi. Falei assim, pô, você está próximo do Muzi, cara. Esse cara é um craque, esse cara é um gênio. Pô, esse cara é pesado. Como é que você se encara hoje com essa chancela dos seus pacientes? Eu me sinto foda. Aí você está falando de uma vitamina que ela funciona melhorando, por exemplo, o metabolismo de carboidrato. Quanto de carboidrato você tem na refeição? Sei. Eu nem sei. Quando eu tomo banho, ele pergunta... Que momento, hein, Muzi? Pode, pode. Ah, que delícia. Pode arrotar. Para, tomar uma coca sem dar um arroto, cara, é tipo, sei lá, é trepar de roupa. Meu, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. O meu ainda está juntando. O meu é do Jedi. É, cara, nessa de soltar um arroto forte, eu já... É, perigoso. A gente fez uma competição de peido e arroto já. A competição de arroto terminou em vômito. A competição de peido terminou em hemorróida. Mano do céu. Onde nós, ele fez, sério, fez um estalo, falei, pá. E eu falei assim, cara, o maluco perdeu o cu o cara inteiro, velho. Sério. E assim... Quando eu tomo banho, ele perguntou... Eu só vi ele pegando e pôndo na mão, assim, falei, vixe, bagulho, foi sério. Tá zoando. Não, deu um estalo. Eu acho que ele estava segurando no brioco, assim, na potência. E a hora que ele soltou, aquela prega fez assim. Pintai, me arromba. Nossa. Te juro por Deus, parecia um estalo. Eu queria que você falasse sobre previsões do Mr. Olimpia 2020. Boa, boa. E acompanhar vocês me ajudou demais a me encontrar. Paulo com uma referência de médico. E o Petri com o seu clássico. Vai, ô merda! Me ajudou. Acordar às cinco da manhã, treinar, trabalhar de servente. Cara, que áudio... Que áudio bom. Que áudio do bem, cara. Sempre agradável de ver. E um físico de competição, nem sempre agradável de ver. Já pensou a... A... Ai, cara, você sabe que... Não, eu não posso falar isso, vai virar meme, cara. Eu não assumo esse B.O. Deu uma polêmica, o NoFap. Eu falava, meu, esses caras estão comentando tudo que é coisa... Ai, cara, para, é chato isso. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, meu. Virou um proselitismo isso. Eu quero catequizar as pessoas. O policial da punheta é foda, né? É, cara, olha, para de bater punheta, viu? Olha, é feio. E é engraçado que às vezes eu falava com o paciente. Eu falava, meu, eu também sou um escroto, né? Depois de um tempo, né? Eu falava, ai, tô cansado, tô cansado. Mas você tá cansado mesmo? Você não tá fazendo nem triatlon de manhã? Triatlon de manhã? É, cagar, tomar banho e bater punheta, né? Que é o clássico, né? O cara, se ele não tá fazendo nem isso, é que ele... Morreu. Já foi, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu já conversei com um menininho da... Tem uma conta no Instagram, né? E ele, não sei o que lá, nofap, é tropa nofap, uma coisa assim. Cara, todo... Cara, toda vez que eu posto alguma coisa... Se você tem problemas com masturbação, entra em contato, não sei o que. Cara, deixa as pessoas se masturbar, velho. Às vezes, o cara, a única coisa boa do dia dele vai ser ficar quietinho, bater aquela punhetinha quietinho, cara. Deixa o cara, velho. Você vai parar no meio... Para! Tira a mão desse pinto aí. Vamos ver? O que é isso? Não é? Põe a gelo no... Não, ó. Ó, tá vendo? Isso aí vai dar ruim essa parada aí. Se a gente olha em torno de vício, aí é uma pergunta importante. Você trocou pelo quê? Porque se você era viciado em punheta, o vício, ele sempre procura uma outra vertente. O que esse cara tá fazendo de válvula de escape? Ele tá viciado e encheu o saco dos outros. Foi pra aí que foi o vício dele. Agora eu pensei isso. Você tem razão. Né? Quando você tem prioridades, você acaba mudando seu comportamento. Você tem namorado? Graças a Deus, não. Eu te entendo. Tá difícil hoje. Hoje tá bem difícil. Mas, enfim... O cara é um anti-relacionamento. 0,3 ml por quilograma de peso. Eu pesava assim, 30 ml de MCT. Cara, 30 ml de MCT é uma... É uma... Uma escrinha. Né? Eu olhei e falei... Tipo, olha que rícina também? Cara, será que isso tá certo, velho? Aí eu olhei, cara. Falei, tá certo, cara. Será que eu não tô sonhando? Não, tá certo. Aí eu tomei o negócio. Tô indo no meu carro. Era uma BMW, cara. 93. Sabe aquela BMW A325i clássica? Arcona. Então, a diferença é que a gente tava em 2000 e tralala, né? Mas, meu... Era o meu carro. De repente, cara. Parecia que o demônio tinha pegado o meu reto sigmoide feito assim. Eu falei, o que que é isso, velho? Olha que rícina mesmo, né? O quê? Eu segurei, eu travei aqui assim. Feio o pé. Cara, eu fui a 200 por hora. Do final da Marginal Tietê até o começo da Marginal Pinheiros. Fiz a volta, eu não sei como. Orando? Eu tava numa missa, cara. E eu parei o carro de qualquer jeito na frente da... Na... Da companhia atlética. De um jeito que... Eu subi, pulei a catraca e a moça gritou assim. É sequestra. Eu falei, não, é caganeiro. E entrei no banheiro. Malandro. Eu saí... Porra, pelo amor. Aí, 30 minutos depois do banheiro. 30. O Marcelo Donis, que era meu treinador, né? Eu falei, e aí? Você não vai treinar? Eu olhei pra cara dele suado e falei, treinei. Ah, eu treinei. Puta. Aqui eu não faço mais nada. Eu peguei isso aí e gasto com essa porca de ser negócio de gordura. Hoje até isso tem... Pois é. Pavor. Vocês são da época do... Daquele evento de luta japonês, o Pride? Sim. Pride, sim. Eu sou médico dela há anos. Aí ela falou, ó, tô indo pro Japão, né? E os cabra querem que você vá. Eu falei, Gabi, negativo. Não, mas você precisa... Falei, Gabi, eu só descanso do dia 22 de dezembro ao dia 4 de janeiro durante o ano inteiro. São os únicos dias que eu descanso. Mano, nossa. Você tá pedindo pra eu ir pro Japão, pra eu ficar longe da minha família e trabalhar? Eu te amo, mas... Porra, meu. Aí tá complicado. Ela falou, é, peraí lá. Vou ver se dá um jeito de levar sua família. Cara, o japonês ligou. Ah, pra levar todo mundo, né? Eu falei, ah, vamos levar todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Cheguei em casa com a Roberta. Não, e aí cheguei em casa pra Roberta e minha esposa. Falei, ela começou, não, o que a gente vai fazer esse ano? Falei, ah, a gente vai pro Japão. Do nada. Eu não assumo esse B.O. Tipo, ela só olhou pra minha cara. Hã? Porque, cara, sabe aquelas mulheres que te fuzilam com o olhar? Ela pegou... Hã? E aí as crianças... Hã? Aí eu já falei, ganhei, 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 ganhei. Cara, ganhei as crianças, ganhei ela. E aí a gente foi pro Japão. E o que que é engraçado? Meu, tinha uns 60 médicos japonês no evento. E, cara, o japonês é tímido. E o médico japonês é mais tímido ainda. Ele é mais pequenininho ainda. Eu contei tanta mentira pra eles, cara. Aí eles falaram, você é médico? Uuuuh! Com aquela cara deles, assim. Aí eu falei, eu sou... Eles, que especialidade, né? Eu ortopedista. Eles, uuuuh! Aí eles, mas como é que é a prova? Eu falei, não, no Brasil, pra você ser ortopedista, você tem que ter mais de 100 quilos e mais de 50 de braço. Ah, você meteu essa pro cara? Mandei. Quando eu tomo banho, ele pergunta. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, porque você sabe como é que é a prova pra você passar? A gente fica, todos os alunos que são candidatos a ortopedia, sentados na beira do mural, na frente de uma avenida, esperando alguém ser atropelado. Ganha quem? Observar o paciente atropelado, chegar primeiro, pegar ele, pôr nas costas e levar até o pronto-socorro. Prova prática. Aí ele falou assim, mas por que a gente ajuda a ser grande? Eu falei pra ele, porque você pode tomar o paciente do seu coleguinha na porrada. Uuuuh! Cara, a Roberta chegou, para de mentir pros médicos. E vocês estavam se divertindo. Eu adorava. E os caras achando animal. Você entendeu a diferença do brasileiro pro japonês? Japonês preocupado com o Playstation, caralho. E ele contando mentira. Contando mentira. E assim, o cara alucinava. Cara, que legal isso, assim. Porque ele, sei lá se ele imaginava que era um Digimon, um Godzilla, assim. Aí eles vinham, tiravam a foto. Não, faz o braço, faz o braço. Faz o braço. No baile nós é mídia. No baile os meninos parolam. Aperta o balão. Acende, puxa, prende, solta. No babão tá o copalco. Whisky, Red Bull. Na outra rua, lança perfume. Comentei mais um.